Olá meninas, sejam bem-vindas aqui outra vez ao meu canal. Hoje venho-vos mostrar o gesto de banho da Ultrasuave, portanto da Garnier. Eu já vos tenho falado sobre este gesto de banho, sobretudo aqui do de limão e flor de sabogueiro, já falei no blog. E hoje vou-vos mostrar todos os que tenho e a minha opinião sobre eles, uma vez que já os uso há muito tempo, já há uns meses mesmo. Por isso já tenho uma opinião até melhor formada sobre eles. Vou começar então por vos falar aqui deste de limão e flor de sabogueiro, portanto que é muito, tem um cheirinho muito bom a limão, portanto é intenso assim a limão. O limão docinho é bom, ele hidrata e esta gama de limão, tal como o creme que eu também já vos falei, tem propriedades assim para tonificar a pele, portanto eles hidratam e tonificam. Eles deixam assim, portanto é em gel, não é? É um gel assim meio transparente, verdinho, claro. Eles podem ser usados por toda a família, não têm, portanto por crianças e tudo, porque não têm parabéns e têm extratos de origem vegetal, portanto são bons para a pele. As embalagens são de 500 ml, portanto, e custam cerca de 4,5 euros. No entanto, como já vos disse, também eles encontram-se várias vezes, portanto nos IP mercados, em promoção com 50% de desconto, portanto conseguem facilmente comprar a cerca de 2,5 euros, não chega, portanto 2,25, mais ou menos, cada um. Ok? Portanto este é o de limão e esta característica mesmo dele, portanto é mesmo o cheirinho a limão fresco, é ótimo até para mais para o verão, dá-se uma sensação de frescura muito boa na pele. Vamos passar então já para o outro, porque eles ainda são uns quantos, o de óleo de argão e camélia. Pronto, este, tal como esta gama toda de óleo de argão, ele tem uma característica que ilumina ligeiramente, portanto ele não, a pele hidrata, portanto e o cheirinho é o característico dessa gama toda, desta gama toda da ultra suave de óleo de argão e camélia, portanto que tem óleo, que tem champôs, portanto é um cheirinho a flores brancas e ele também é em gel, portanto transparentezinho assim, meio amarelinho, claro assim. Portanto ele é ultra delicado também, a fórmula eu diria que é igual ao de limão, assim em termos de, da sensação no corpo, portanto, talvez este seja um pouco mais, é floral, portanto é assim, tem outro, o cheiro é que varia. Pronto, mas também deixa a casa de banho e cheirar muito bem, portanto tem assim um cheirinho que se nota bem. Eu gosto também muito dele, este, acho também um cheirinho assim a flores muito agradável, porque não é assim muito intenso, não é um cheiro a flores muito intenso. É muito bom também e como por sempre, vou sempre também repetindo este, gosto muito. Outro que tenho, que é o de seiva de acero e óleo de ricino e este é para quem tenha a pele um pouco mais seca. Eu utilizo-o mais nos meses de inverno, porque ele protege mesmo da secura da pele. Portanto, ele também é em gel, tal como os anteriores, assim meio, este é assim, a cor, é assim transparentezinha, não é vermelho, apesar de é só a embalagem. Ele também tem creme igual e ele é mesmo assim de papel, portanto, um pouco mais seca e o cheirinho, o que vos posso dizer, portanto, o que eu sinto é assim um cheiro mais doce, ligeiramente mais doce. Portanto, eu penso que é muito bom assim para o inverno e é realmente onde eu, quando eu uso mais, portanto, e gosto muito dele também. E também, o cheiro também é assim, fica-se a notar, tanto na pele como também, assim, na casa de bem, fica muito cheirozinho. Depois, outro que eu também, eu gosto deles todos, vou-vos já dizer, acho que dependendo, pronto, do gosto pessoal depois de cada um, mas eu, por acaso, gosto deles todos, vou alternando, que assim até nem cansa. É este, portanto, o próximo é o de sabão de alepo e óleo de rosas, portanto, este tem propriedades revitalizantes para a pele. Ele é muito, é também assim em gel, transparentezinho, gosto muito dele também e este tem um cheirinho mesmo a rosa, suave, é assim um cheirinho suave a rosas, não é muito intenso, acho que deve ser excelente agora também para a primavera, acho que vão gostar muito, aconselho muito este para a primavera, agora quando começar, portanto, é um cheirinho mesmo agradável. Portanto, depois, vou-vos mostrar agora os outros que são em creme, portanto, não têm esta textura gel destes que eu vos mostrei agora, são em creme. E então vou começar pela delicadeza da aveia, este também tem creme e também tem os shampoos, este hidrata e apazigua a pele, portanto, para quem tem a pele delicada, assim, mais sensível, eu aconselho muito este, o cheiro é bastante suave, portanto, ele é com creme de aveia e amêndoa, é suave o cheirinho e ele é assim mais cremoso, portanto, já não é em gel transparente, é assim mesmo mais cremoso, portanto, eu penso que dá ainda uma maior hidratação à pele, portanto, quem tem a pele um bocadinho mais seca, este, e para esta altura do ano até também tende a pele a secar um pouco mais, mas aconselho imenso este, porque é mesmo muito delicado, talvez de todos seja o que tem o cheirinho mais delicado de toda a gama, penso que seja este, também gosto muito dele. Depois, temos este, também em creme, que é o tesouro de mel, que também tem shampoo e também tem creme, portanto, leite hidratante, hidrata e protege também, tem um cheirinho suave, este também é suave, estes dois, o anterior e este que vos mostrei, também é assim meio cremoso, também para pele que seja mais, portanto, tem a tendência mais a secar, portanto, tem extratos de mel e isso, pronto, ajuda muito a pele também. Portanto, para o ducho e banho, porque eles também andam para banho, para quem tenha a pele mais sensível e para esta altura do ano, penso que este também, ele não é enjoativo, apesar de ter mel, o cheiro não é enjoativo, portanto, não é assim um cheiro a mel, não, ele tem estas, tem mel na composição, tem geleia real, no entanto, não é um cheiro intenso a mel, ele até é bastante suave, ok? Depois, vou-vos mostrar este, que é relativamente recente, também no mercado, que é de leite de coco e macadâmia, que hidrata e suaviza a pele, portanto, tem um cheirinho a coco, também é assim mais cremoso, portanto, este foi o penúltimo que saiu no mercado, e tem um cheirinho a coco muito suave, não é muito adocicado o cheiro a coco, portanto, eu penso que mesmo que quem não gosta daquele cheiro muito intenso a coco, consegue utilizar este gel de banho, portanto, suavezinho, também, muito agradável no ducho, gostei também bastante. O último que saiu no mercado foi este, de óleo de aragão de Marrocos e flor de jasmim, foi o último que comprei, portanto, este também tem características mais de nutrição para a pele, e suaviza bastante a pele também, e também é assim cremoso, portanto, é muito bom, tem um cheirinho muito agradável, também tem shampoo, portanto, shampoo, amaciador, e tem mais dois produtos também, tem uma máscara e um creme de pentear, portanto, muito bom, muito agradável, tem flor de jasmim também, é óleo de aragão de Marrocos e flor de jasmim, é muito, muito agradável, aconselho muito a irem experimentar este, porque é mesmo muito agradável, o cheiro é muito bom, e também muito bom para esta altura do ano, portanto, estes últimos quatro que vos mostrei, que são mais em creme, são excelentes para agora, e o da Acer também, eu também utilizo muito o da Acer nesta altura do ano, outono e inverno, portanto, muito agradável este último que saiu. Depois, eles também têm um tamanho mais pequeno, portanto, estes eram tamanhos de 500, como vos disse, têm também tamanhos de 250, e este está indicado mais para homem, portanto, é o que a marca diz, mas eu acho que ele é perfeitamente compartilhável, portanto, isto é mesmo para quem gostar do cheiro. É de sabão tradicional e pinho marítimo, portanto, hidrata e refresca, e ele realmente refresca a pele. Eu este também gosto muito dele, este só há nesta embalagem de 250, como vos disse, e custa cerca de 2,90€, portanto, é também, assim, muito fresquinho, tem um cheirinho, assim, apinho, mas é suave, portanto, eu acho que até para o verão refresca bastante a pele também. Este e o de limão, para o verão, são excelentes, são a minha escolha. Pronto, e foram estes, então, os géis da Ultra Suave. Aconselho muito esta gama, vão experimentar, porque são muito agradáveis, eu tenho a certeza que vão gostar, e eles estão frequentemente em promoção, como vos disse, conseguem-se a um preço muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal, e até ao próximo vídeo! E até ao próximo vídeo!